Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal da Aquática Brasil e dando continuidade à nossa playlist sobre produtos da NOMOI, conhecendo individualmente cada produto, hoje eu estou aqui para apresentar a ND05, que é uma lâmpada UVA e de aquecimento para répteis que você pode ter aí na sua casa. Bom, essa daqui é uma UVA de 25 watts, que é, na verdade, um outro tipo de radiação solar, que para os nossos répteis que a gente tem em casa, ela vai indicar apenas que é dia para esse bicho. Ela não fornece nenhum tipo de outro raio, como por exemplo o VB, mas ela também é uma lâmpada de aquecimento. A Aquática Brasil preparou um negócio muito interessante para vocês, que são essas etiquetas aqui de indicação do que a lâmpada realmente faz. Por exemplo, nessa daqui, a gente tica que é uma lâmpada de aquecimento e é uma lâmpada ultravioleta A, para você saber o que você realmente está levando para casa, tá? Então, o réptil vai entender, na hora que essa lâmpada liga, que é dia. Então, isso faz com que o corpo dele funcione como funciona a natureza durante o dia. E essa lâmpada também fornece um aquecimento. Lembrando que os répteis, eles não conseguem produzir calor próprio, né? Eles são pecilotérmicos. Então, eles precisam de uma fonte externa de calor aí, para eles conseguirem termorregular. Então, para eles funcionarem direitinho, falando aí basicamente do negócio, como o negócio realmente funciona. Então, além de aquecer, ela vai mostrar para ele que é dia. Então, ele vai conseguir fazer as coisas dele, que ele normalmente faz durante o dia na natureza. É uma opção que ela pode vir em 25 watts, 50 watts, 75 watts e 100 watts. Seja ela 110 ou 220. Então, o pessoal do Brasil inteiro pode agora adquirir as lâmpadas da Nomoy, porque a gente tem ela em 110 e 220. Lembrando, sempre procure um especialista para você receber as informações corretas do que o seu réptil realmente precisa aí na sua casa. Um grande abraço e até a próxima!